É rapaziada, não adianta correr, ó Você corre que tem uma fila Não, isso não é nada, dá um jeito de freio, né? O problema é aqui, ó Vai lá Vem correndo, vem Vem acima da velocidade Velocidade é pra todos Acho que liberou a fila aí É isso aí, rapaziada Vamos que vamos Santa Maria do Oeste é logo ali